Aqui é o carregador da bicicleta 48V original A entrada que você vai colocar na bicicleta é essa entrada E a outra que você conecta na tomada da sua casa Eu vou mostrar ela funcionando aqui, tem essa luz vermelha carregando, verde está carregada Vou mostrar para vocês Na tomada E aqui é só colocar para carregar aqui Aqui, vermelho carregando, quando ficar verde está carregada Beleza?